O jeito esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com o seu jeito You know why you really gotta say shit, I've been working through the money, vacation, I'm gonna do it You know why you really gotta say shit, I've been working through the money, vacation, I've been working through the money O jeito esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com o seu jeito O jeito esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com o seu jeito O jeito esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com o seu jeito O jeito esticante é no pagode, no baile funk But why do I always feel like I'm in the twilight zone and I always feel like somebody's watching me and I love the rocks I can't sleep to a crew